Olá, eu sou o prof. Luiz Morales. Vamos estudar, nesta videoaula, as notas naturais na sequência de cada corda, na horizontal, da esquerda para a direita, quando estamos segurando o violão. Na escala de Dó maior, as notas Mi, Fá, E, Si e Dó vão aparecer lado a lado, sem espaço algum entre elas. As outras notas terão um espaço à sua direita. Isso é devido à formação da escala de Dó, que vamos ver no próximo vídeo, onde vamos estudar sobre os acidentes, sustenidos e bemóis. Vamos iniciar com a sexta corda solta, que chamamos de Misão. Na primeira casa temos o Fá. Na terceira casa temos o Sol. Na quinta casa temos o Lá. Na sétima casa temos o Si. Na oitava casa temos o Dó. Na décima casa o Ré. E na décima segunda casa o Mi. Então temos uma oitava, do Mi solto até o Mi da décima segunda casa. São o Lá. São oito notas naturais. Vamos para a quinta corda solta, chamada Lá. Na segunda casa temos a nota Si. Na terceira casa temos Dó. Na quinta casa o Ré. Na sétima casa o Mi. Na oitava casa o Fá. Na décima casa o Sol. Na décima segunda casa o Lá. Formando assim uma oitava. Do Lá solto até o Lá da décima segunda casa. Notas naturais. Quarta corda solta, chamada Ré. Na segunda casa o Mi. Na terceira casa o Fá. Na quinta o Sol. Na sétima o Lá. Na nona o Si. Na décima o Dó. E na décima segunda o Ré. Formando uma oitava. Do Ré solto ao Ré da décima segunda casa. Terceira corda solta, Sol. Na segunda casa temos o Lá. Na quarta casa o Si. Na quinta casa o Dó. Na sétima o Ré. Na nona Mi. Na décima Fá. E na décima segunda Sol. Que é a repetição da corda solta Sol. Temos aí oito notas. Uma oitava. Segunda corda solta é o Si. Na primeira casa o Dó. Na terceira o Ré. Na quinta o Mi. Na sexta o Fá. Na oitava Sol. Na décima Lá. Na décima segunda Si. Repetição do Si solto. Na primeira casa temos o Fá. Na terceira casa temos o Sol. Na quinta casa temos o Lá. Na sétima casa temos o Si. Na oitava casa temos o Dó. Na décima casa o Ré. E na décima segunda casa o Mi. Então temos uma oitava do Mi solto até o Mi da décima segunda casa. São oito notas naturais. Esta primeira corda, o Mi solto, é o mesmo som do Misão, que é a sexta corda solta. Porém, o Misão tem o som grave e o Mi da primeira corda um som agudo. Mas a disposição nas notas no braço são as mesmas. Eu espero ter ajudado você com essa videoaula. E vamos para a próxima aula. Vamos falar sobre sustenidos e bemóis. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, dê uma curtida e inscreva-se no meu canal. Para que eu possa enviar mais vídeos sobre esse assunto. Agradeço muito por você ter assistido. Tchau e até o próximo.